A despesa total de educação em Cascavel foi de 191 milhões em 2016. Para este ano é estimado 243 milhões, amparado pela lei 6.675 de 2016, que estima receita e fixa a despesa do município de Cascavel para o exercício financeiro de 2017. Mas nós vemos, e concordo com o Paulo Porto, que temos que avançar na educação. Fala-se tanta educação e qualidade dos nossos alunos e também dos nossos professores no piso salarial, que é um absurdo. E nós vemos tanto investimento. E tem uma imagem que eu gostaria que os nossos amigos pudessem passar, que nós vemos o seguinte, qual o investimento efetivamente colocado na educação e que dá certo e que funcione. Estive visitando essa semana aqui a escola Florencio Carlos de Araújo Neto. Nós vemos aí a escola precisando de manutenção, precisando de tanta coisa dos professores, que nós possamos ajudar essas escolas municipais. É um absurdo. Nós vemos falta de pintura, falta de manutenção. 15 anos de escolas de Cascavel sem manutenção. Absurdo isso. gestões ineficientes, má qualidade em gestão financeira, má qualidade em administração. Qual é a nossa, nosso amparo com os professores e servidores? São 8 mil servidores, pessoas aí que estão sendo desprestigiadas de forma, e não prestigiadas como deveriam ser. Eu vejo o seguinte, é um absurdo. Olha só as imagens da escola. Às vezes pouca coisa, 20 reais, 30 reais, para a manutenção de uma escola dessa não é colocado. É um absurdo. 15 anos na escola sem manutenção. Essa é uma delas, Florencio. E tantas outras que nós vemos aí que faltam de manutenção. Então, meus amigos, para lá de balela, né? Falou em educação, é prioridade. Quando se fala em educação e cultura, esporte, se fala em saúde, que nós vemos os cursos todos os dias, é um absurdo. Oxalá que nós vamos transformar em realidade a qualidade dos nossos professores, dos nossos servidores e dos nossos alunos. Fala-se que educação, esses alunos são futuro do Brasil, mas que tipo de futuro nós vamos dar aos nossos alunos, a essas crianças, uma escola digna, que eles merecem para poder estudar e ter realmente uma qualidade que nós primamos. Então, veja o seguinte, importante sim valorizar o nosso professor, importante sim valorizar o nosso servidor público, importante sim valorizar as pessoas que trabalham muito e fomentam realmente a educação em Cascavel. 15 anos escola sem manutenção. Um absurdo. Importante demais, nós visitamos as escolas e vemos as necessidades e colocar o investimento adequado como merecem. Olha só, meus amigos, volto a colocar. Para esse ano estimaram 243 milhões para a educação. Vamos fiscalizar para que realmente se faça o melhor na educação que esses professores, essas crianças e os servidores merecem. Muito obrigado.